E aí rapaziada, beleza? Aqui tá com vocês, é Albuquerque Mac, hoje eu vi mais um vídeo do canal. Lembrando rapaziada, quem é novo no canal, se desce se inscrever, dá like aí no vídeo, ajuda muito. Quem puder abrir aí a aba loja e apertar o botão quadrado, escrever Albuquerque Mac, tudo minúsculo, ajuda muito. Rapaziada, hoje aqui traz continuando com a série pra vocês, hoje no episódio 2, trazendo a skin do Ruina. O primeiro foi com essa skin que vocês estão vendo aí, que é Patrulheira Colorida. E lembrando vocês que eu trago outro conteúdo como loja do dia, entre outras coisas. Como minha conta, todas as calendárias. E agora os desafios são, destrua árvores 50, destrua rochas 35, destrua carros, caminhões ou trailers 20, causa danas e destrua o seu oponente 10 mil, dure mais que oponentes mil, conclua desafios diários 5, 3 desafios, desbloqueia a mochila, todos os desafios, você desbloqueia a picareta da skin do Ruina. E escreva nos comentários o que vocês estão achando sobre esse novo estilo de vídeo, se vocês gostam da estrutura do oponente, 15 mil, e sobrevivem mais do que mil oponentes. Lembrando que isso é em partes separadas, portanto é impossível até mostrar dentro da própria partida. E agora eu vou mostrar pra vocês, ela dentro do jogo, dançando algumas danças. Lembrando deixar o apoio de vocês aí no comentário, pois ajuda muito mesmo. Vamos que vamos. Agora ela está aí dentro do jogo, dançando algumas danças como saca só. Eu sinceramente gostei dela, foi a melhor skin secreta, não é a skin que eu usaria dentro do jogo, mas que ela é a mais bonita de todos os segretos, na minha opinião. E eu achei ela bem, bem bonita mesmo. Pessoal, não esquece de deixar o apoio aí dando like aí no vídeo, pois ajuda muito mesmo. E agora eu vou dançar um anjo das cinzas como dominado, dignidade eletrizante, entre outras, fed jazz. E rapaziada, bota aí nos comentários o que vocês estão achando sobre essa nova série aqui no canal, se deve continuar, se vocês apoiam. E com isso, todas as skins, ou a maioria que eu comprar, eu irei trazer aqui pra vocês um vídeo como esse, pra vocês se assistir antes de comprar. E se vocês gostam muito dessa série, e agora eu irei mostrar agora pra vocês, ela com todas as mochilas. E lembrando, de deixar o apoio aí na série, ajuda muito. Valeu aí, e fiquem lá. E aí rapaziada, como eu falei anteriormente, eu vou mostrar agora com as mochilas. Aqui temos o escudo negro, que combina muito com ele, pelas cores negras e vermelhas. Temos aqui o quebra-pássaro, não achei que combina muito com ele. Temos o disco galáctico, até que combina com ele, que é a mochila do Galaxy. Temos o mini saqueador, não achei que combinou. Alcateia, combinou muito com ele, muito mesmo. Temos a altitude, não achei que combinou. A atos de Lambra, também não achei que combinou. A atos da Valkyria Vulcânica, combinou muito, muito mesmo com ele, pelas cores negras e vermelhas, como eu já tinha falado anteriormente. Temos a da Valkyria, as asas da Valkyria. Asas da Malícia, também combinou com ele. Não tanto quanto o outro. Asas da Ark, não combinou. Asas caídas, até combinou um pouco, só que eu não achei tão tão legal, não. Arco do Abraço, não achei que combinou. Aqui a mochila da Luxo, não combinou com ele, tanto pelas cores, tanto por outras coisas. Asas do Anjo, normal, não combinou. Asas do Amor, congelado, não combinou pela cor. Asas do Somedas, combinou muito mesmo com ele. Tem também o Bambu. Bandeiras Royale, Barbatana de Tubarão, Bolsa de Raptor, Cadeado, que combinou com ele, na minha humilde opinião. Lembrando, rapaziada, quem me dá e-line, eu me apoiar na loja, só eu sei abrir a aba loja, escrever algo que é R-Mag, tudo minúsculo, ajuda muito mesmo. E quem me dá no escritório, se inscreveu, dá like aí, me ajuda muito mesmo. Valeu aí. Temos a Deflectora, a Combate, Caba de Resistência, Capa com Brasas Vulcânicas, combina com ele. Tudo de Lava, provavelmente, irá combinar com ele, pois ele tem detalhes em Lava. Capa com Brasão, não achei que combinou. Capa Cintilante, não combinou. Temos Equipamento, Exo Terrestre, Escamosa, Escudo Rubro, Escudo Rubro congelado, Escudo Aranha, que combinou também pelas cores. Fios de Gelo, na versão, Azul, Preto, Prata, e Ouro. Estabilizador, Filhote, Mortalha de Batalha, até que combinou um pouquinho com ele, mas não tanto. Mortalha congelada, essa aí eu não achei que combinou. Temos o Medidor, que é da nova skin que acabou de sair, a de Aviador. Matéria escura, eu não achei que combinou, mesmo pelas cores negras. Temos o Manto Gelo, nas versões, Ouro, Prata, Preto, e Azul. Temos Mala Algemada, Gaiola de Ferro congelada, Gaiola de Ferro, Motinho. Orge do Mal, a Gouro, até combinou com ele. Pedra correntada, não achei que combinou, que essa aqui é a mochila do Kevin. Pedras longas, combinou sim com ele. Persecção, plano B, ponto de congelamento, saco dos pirralhos, último suspiro, tri-tanque, tanque de peixes, subjugadora, que combinou muito com ele, também é de outra skin secreta, show de brilhos, não achei, tiro, também não achei, seis cordas, não combina, sashimoro, também não, vazio escuro, um pouco, mas acho que não, a bola de Glovemas, também não, acessório dos Alpes, Canadá, acessório dos Alpes, França, acessório dos Alpes, Grã-Pretanha, ou Inglaterra, acessório dos Alpes, Germânia, ou Alemanha, acessório dos Alpes, do USA, ou Estados Unidos, Artilheira Feliz, Bolsa da Gatura, Balde de Ferrugem, Balão de Batalha, Atira Velanço, Astro, Asas do Malcore, combina, lembrando, rapaziada, quem tá gostando aí da série, se puder apoiar, deixando seu comentário, aí ajuda muito, muito mesmo, Asas da Mariposa, Asas do Crespo Musculares, Crespo Musculares, Bolsa de Brindes, Bolsa de Gulosemas, Bolsa do Grimorion, Bolsa Estelar, Bolsa Hostil, Bronquel, Bronquel com brasão, até combina um pouco, pois esses são equipamentos nórdicos, Caixa Forte, Capa Noturna, Contraplaca Reforçada, Contágio, Capa Lújubre, que até combina um pouco, Capa Fabulosa, Capa dos Espíritos, Capa Deteriorada, Capa Aventurião, Camuflar de Mio, Caveira, Calaveira, Capa Vampírica, Casca de Ovo, Caso Confidencial, Catalizador, que até combina com ele, não tanto, mas combina, Chumbo Traseiro, Conexão, Contágio, Contraplaca Reforçada, que eu já mostrei, Escaminha, das versões, Azul, Rosa e Preto, Equipamento de Maca, Entrega Especial, Enfeitiçada, Eligir, Efeito Azul, Cubo de Gelo, Cozida, Escudo Leal, Escudo Rúrico, também combina pelos, possuiar equipamento nórdico, Espada Nevada, não combina pelas cores, Esvona Nevadas, Festa na Piscina, Frita, Graça Citada, Ramsterzinha, das versões, Chocolate, Rosa e Beige, Mochila de Skido, Magnata, versão Germânica ou Alemã, Mochila de Skido, do Magnata, Grã-Bretanha ou Inglaterra, Mochila de Skido, do Magnata, França, Mochila de Skido, do Magnata, Canadá, Madeirinho, Nas versões, Ouro, Pirata, Padrão, Lobíneo, Nas versões, Gelo, Caveira, Grey, Katana e Kunai, Cama dupla, Mochila de Skido, Magnata, USA ou Estados Unidos, Mochila de Provas, Mochila de Skintista, Octotank, Ondular, Ocineo, Nas versões, Chocolate, Branco e Beige, Ovalada, Paradigma, convida com ele, Rancorosa, Primeiros Socorros, Presente Perfeito, Presas Prósperas, Presa Branca, Portal Mestre, Mortal Fantasma, Nas versões, Azul, Roxo e Verde, Patogeno, Raposinha, Nas versões, Camuflado, Preto, Padrão, Raspadinho, Raspadinha, Retaguarda, Saqueador, Vínel Feliz, Tank de Ar, Top de Linha, Trevo Arco-Íris, Bolsa de Miras, Bolsa da Caveirinha, Nas versões, Coração e Caveira, Bolo de Aniversário, Barril e Butina, Nas versões, Barril, E Mapa de Âncora, Na Âncora, Asa de um Sol, Abacaxi Musical, Xereta, V6, Nas versões, Inoceronte, Chacal, Ronsa e Leão, Bolsa Salina, Gambara Usada, Comissão, Coração Doce, Escolha do Chefe, Escudo de Escudeiro, Escudo Royale, Hipnótico, Nádia, Mochila Sombria, Mochila de Miras, Mochila Carbono, Lhama de Cristal nas ações, Diamante, Rubi, Esmeralda, Lampião Luminoso, Inflador, Inflador do Cheinho, Inflador da Cheinha, Navegável, Na versão, Mapos da Âncora, Baú do Tesouro, Obissão, Osciloscópio, Padrão, Pequeno Kevin, Precisão, Pronta para a estrada, Queimado dupla, Unidade de resposta, Teixe, Tanque de reação, Tabulador, Sucateira, Roteador, Remendada, Raquete usada, Zona de Strike, Combina com ela, Girassol, Irlanda de Combate, Cochila da Trilha, Uedas da Sorte, E Palheiro, E lembrando para vocês, rapaziada, Quem ainda não se inscreveu, Se puder se inscrever, Dá like aí no vídeo, Ajuda muito, E quem ainda me apoia na loja, Gente, é só você abrir, A aba loja, Clicar no botão quadrado, Escrever algo que é que make, Tudo minuto, Isso irá ajudar muito, A continuar com essa série, Valeu aí para todo mundo, Lembrando que é novo no canal, Se puder se inscrever, Dá like aí no vídeo, Ajuda muito, Valeu aí, Falou e, Fui! Fui!